Qual é hoje o projeto da TIM com o Big Data? Nós temos um alto volume de informação que vamos gerenciar por dia, por exemplo, nós temos informação sobre CDR de quase 6 bilhões de CDR por dia que nós vamos tratar para melhorar algum serviço da TIM para o usuário final. E para dar uma dica, imaginamos que por dia nós temos mais ou menos 800 milhões de Twitter por dia, Facebook 4,5 bilhões de transação por dia e nós processamos a nossa infraestrutura Big Data de 6 bilhões de CDR por dia. Então isso para dar a ideia da potência da infraestrutura que temos. O Big Data tem sido um suporte, por exemplo, para o projeto Mobile Broadband que a TIM anunciou aqui. Ajuda a selecionar as cidades para melhorar a qualidade de rede, qualidade de serviço. Vocês estão usando o Big Data também para CRM, para melhorar o relacionamento com o cliente, para conhecer melhor o perfil do seu usuário? O Big Data seguramente dá a possibilidade de ter um conhecimento do comportamento do usuário, dos clientes em geral, que pode melhorar a oferta e o modelagem do serviço que a TIM pode dar para o próprio cliente. Como também pode melhorar a possibilidade de investimento de infraestrutura no lugar onde é mais claro, mais necessário, precisamos desse investimento. Então vamos dizer assim que permite fazer duas coisas. A primeira é melhorar completamente o serviço que nós vamos dar ao cliente. E, de outro lado, permite melhorar a qualidade do serviço que nós damos, mediante uma análise detalhada da informação que temos. Qual é o papel da TI? Porque o Big Data está na mão da TI. Como é que funciona esse relacionamento da TI com a área de rede, por exemplo? Vamos dizer que, quando você fala de Big Data, nós estamos falando de um instrumento que é CROSS na empresa. Na lógica da TI, a TI disponibiliza infraestrutura e ajuda a outra área de negócio a trabalhar. Mas, hoje, no Big Data temos uma profissionalidade interdisciplinaria. Tipo, quem faz o Data Scientist do Big Data é um cara que entende do marketing, que entende da tecnologia e que tem um visão de que pode ser o futuro do mundo telco. Então, o trabalho que nós estamos fazendo na TIM é um trabalho interdisciplinário, e o modelo de Big Data é um modelo CROSS. No grupo de trabalho sobre o Big Data, são envolvidas toda a área da empresa. Nesse cenário, como é que fica a questão do Big Data, com a possibilidade de analisar esses dados e a privacidade do seu usuário? Nós não temos uma análise por símbolo usuário. Nós temos uma análise do comportamento. Então, nesse sentido, não acho que temos um impacto na privacidade de ninguém. A lógica é entender a infraestrutura, como funciona, qual é o comportamento do usuário, mas isso é um comportamento de grupo, não é um comportamento de singulo. Então, nesse sentido, acho que é um assunto que vai ser cuidado, tem que ser considerado na análise que se faz, mas nós vamos fazer uma análise complexiva do comportamento do usuário de telco no Brasil. Falta mão de obra no Brasil? Falta o cientista de dados para ajudar a TIM a trabalhar com o Big Data? Seguramente, sim. Nós hoje trabalhamos em um grupo interdisciplinário com gente da USA. E essa é uma profissionalidade que nós estamos desenvolvendo com uma lógica de knowledge transfer, também com esse grupo especializado que está ajudando a gente que está nos Estados Unidos. É claro que daqui para frente, não só no Brasil, mas também na Europa, nós temos um gap que tem que ser fechado, porque é um modo novo de ver a coisa, é um modo transversal, não é multidisciplinar. Então, é outro desafio que nós temos para suportar essa grande oportunidade que é o Big Data. As tags já descobriram o Big Data. O Big Data vai ser um diferencial de concorrência, de competitividade entre as operadoras? Vai ser, seguramente, um instrumento para melhorar a oferta que nós damos para os clientes. É claro que quem dá a melhor oferta é o que ganha. Não sei se estabele. É competitividade, mas acho que sim.